Oi gente, tudo bem com vocês? Você, você e eu aqui juntinhos e hoje eu vou mostrar para vocês quais foram os enfeites que eu usei aqui de natal na minha casa para enfeitar aqui esse natal de 2021 então quer ver? Vem comigo! Então gente, vamos começar mostrando aqui pela parte aqui da estante, olha aqui do painel, então aqui, este daqui foi no Samis, foi numa daquelas promoções que tem que vende bolas e outros enfeites, aí eu dividi com a minha irmã, então eu fiquei com um e ela ficou com outro, olha que gracinha, olha ele como ele é lindo este daqui foi num garage sale que teve no parque dos pássaros a moça estava para viajar e ela colocou todas as coisas dela na garage e fez um garage sale e eu comprei esse Papai Noel aqui, achei ele muito fofo e foi a dona da casa mesmo que fez, foi ela que fez este daqui eu comprei em Orlando, é aquele que quando ele balança, sabe? quando vem aqui o sol, aí ele balança, ele é uma gracinha este daí este daqui, a minha irmã me deu essa semana passada que é da Riachuelo, Casa Riachuelo gente, é uma gracinha, eu vou ligar aqui para vocês verem Fofo demais, né gente? Olha que coisinha, que detalhe, olha que riqueza de detalhes eles eu amei, amei, este daqui eu trouxe de Orlando, olha que coisa mais linda, ó é uma bola, ó, de vidro e o Mickey e a Minnie e o castelo olha que coisa mais delicadinha, gente e eu morrendo de medo de trazer na mala, isso aqui eu falei, não vai voltar inteiro de jeito nenhum graças a Deus deu tudo certo essas lamparinas, eu adoro lamparinas, essa aqui foi no Almarte Almarte? Foi no Almarte ainda, quando tinha o Almarte, agora não tem mais Almarte, né gente? eu gostava tanto do Almarte esse aqui, ó, esse aqui, olha que lindo, esse de vidro esse aqui era ainda da época da minha mãe olha que lindo, esse presépio de vidro eu achei muito fofo, olha, também rico de detalhes, olha que lindo aquele passarinho foi no camicado olha que lindo, ele segurando o pisca-pisca olha, ai, esse aqui, gente, esse ai, como é que chama isso aqui? ai, eu não sei, olha que lindo, olha ele começa aqui e termina ali, ó é um caminho, né? é um caminho de... do Papai Noel, achei lindo esse aqui foi comprado no... da Pressolândia ai, lá na Pressolândia tem cada coisa linda, tem tapete é... esses caminhos, maravilhoso esse daqui, olha que lindo ele fica mudando de cor, ó é o homenzinho de neve, a árvore e o postinho, ó que fofo aquele é o Papai Noel de ponta cabeça que eu comprei, esse acho que foi no... na Daiso, acho que foi olha que fofo que lindo aquele já tinha também, que era da casa da minha mãe é... este daqui, olha que gracinha eu comprei no Samy's, que bonitinho ele, olha todo fofinho e esse eu comprei no Walmart, quando tinha o Walmart olha que lindo esse é o homenzinho de neve eu amo o homenzinho de neve ai, aqui, gente eu montei a árvore, ó coloquei a fita ai, lá, na janela, ó eu pendurei as roupinhas, ó com um baralzinho muito delicadinho achei fofo demais ai, aqui eu coloquei, ó a fita alguns enfeites, ó esse aqui, né, a cabecinha do Mickey este daqui, olha que fofo esse pinguim e fui colocando, ó, gente esse daqui, ó é o mesmo daquela cabecinha do Mickey veio esse laço da Minnie olha o Dunnets que fofo esse Dunnets esses laços foram todos do Sam's gente ó, esses aqui eu já tinha ó esse aí também do Sam's esses laços foi do Kamikado que tem uma moça lá no Kamikado, gente que você compra laço, lá você fala assim, você monta os laços pra mim, ela monta e você já traz esses laços montadinhos ai, é só você colocar na sua árvore olha que lindo ai, eu gosto também desse daqui, ó do gelo, né que gracinha olha o Dunnets e assim vai, gente são várias coisinhas olha a mão do Mickey ai, que lindo adoro o painelzinho ó essa bala e assim vai, ó enfeitei a árvore assim e aqui embaixo, gente eu fiz como se fosse uma cidadezinha ó deixa eu afastar olha então eu peguei todas as coisas que eu tinha eu fui montando agora vou mostrar em detalhes pra vocês este trenzinho, ó essa maria fumaça eu ai, deixa eu joelhar aqui, gente vou mostrar pra vocês, ó essa maria fumaça eu dei pro meu marido faz uns três anos olha que fofo e ela funciona direitinho ela dá volta aqui, ó mas como eu usei, ó aquela parte, ó da saia eu coloquei ali, ó embaixo do trilho do trem ele não passa ali, né, gente porque é a saia atrapalha então ele tá aqui mais como enfeite mesmo ai, mas ele faz barulho ele toca o sino é barato esse aqui eu dei da minha filha esse ano, ó ele se quebra nós lindo ai eu coloquei esse castelo, ó que eu trouxe da Disney, ó coloquei só os dois lá o Mickey e a Minnie eu não sei se vocês lembram desse castelo que ele toca música e solta fogos agora tá de dia, gente eu não sei se vai mostrar assim as luzes que faz mas eu vou apertar pra vocês saberem, quer ver? então ele toca música, ó então são três músicas e aqui ele solta os fogos, ó mas eu não sei se vai dar pra vocês ó a noite é muito lindo tá vendo? a noite acho que vai dar pra ver melhor agora de dia não deu pra ver muitas luzes mas ele é muito fofo aí eu coloquei o castelo aqui coloquei o Papai Noel lá também que é da minha família, ó que fofo, coloquei lá essas casinhas também gente, a maioria dessas casinhas aqui, ó Papai Noel, este, essa casinha foi tudo comprado lá no Walmart quando tinha o Walmart ai, eu ia lá eu amava quando tinha o Walmart lá agora é outra loja, né? eu não sei como é que chama olha lá, gente o casalzinho, ó Papai Noel papai, meu pai que fez esse banco olha que fofinho pra colocar eles sentadinhos também ficava lá na lareira em cima, lá na em cima da lareira na casa dos meus pais olha que lindo eles estão aqui agora debaixo da árvore esse Papai Noel faz tempo que eu tenho também comprei no Walmart gente, olha que lindo olha a carinha dele ele é muito fofo ó cheio de coisa eu amo ai, olha que gracinha aqui gente, ó os três reis magos aqui é o presépio, né? um pedacinho do presépio que tem gente que monta o presépio que fica, né? maravilhoso, enorme ali o menino Jesus aqui tem um que bonitinho, olha, gente é um camelinho e um burrinho, ó que fofo, olha anjinho olha que amorzinho, gente eu amei ai, eu peguei e montei mais ou menos assim, ó aqui no pé da árvore como se fosse uma cidadezinha, ó eu amei, amei, ó amei e aqui temos dois Papais Noéis esse aqui é o Joaquim gente, ele não tem cara de Joaquim? olha esse bigode esse também da época da da casa da mamãe ficava lá do lado da lareira olha que lindo e a gente colocou o nome dele de Joaquim ele também tocava musiquinha mas agora não toca mais, ó e esse aqui também comprei na época do Walmart olha, gente que lindo olha, cheio de detalhe ai, tem um trenzinho aqui também, ó olha que fofinho o trenzinho que amor ah, Natal é muita cor, né gente? é cheio de coisa ai, eu adoro Natal muito colorido é muito lindo ó eu liguei minha árvore mas não dá pra ver direitinho, ó tadinha ainda, ó e é isso, gente ai, os meus enfeites de Natal aqui ai, é tão gostoso enfeitar a casa numa época tão gostosa, tão colorida, né? e é isso temos que brindar temos que comemorar o nascimento, né? Jesus a gente não pode esquecer a gente pode brincar bastante, né? o lúdico mas a gente não pode esquecer, né? da pessoa mais importante que é ele, né? papai do céu gente dá um curtir pra mim se inscreva no meu canal te mostrei em detalhes tudo olha, da confusão que foi a mudança ainda consegui arrumar a gente pro Natal nem eu tô acreditando que eu achei também essas coisas do Natal que eu falei, tá tudo perdido tá tudo por aí mas deu certo a gente vai colocando a casa em dia e deu tempo de fazer o enfeite de Natal dá um curtir pra mim se inscreva no meu canal se você não é inscrito se você é novo aqui vem pra cá, vem pra cá toda semana tem vídeo tá bom? um beijo espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus até semana que vem tchau